E o castelo de areia um par levou E tentou mais uma vez tudo ilusório Coral se fez, a lágrima rolou Só tenho uma solução É Jesus Depende de você E Deus muda esse povo Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Ele muda no momento a sua vida Canta comigo Depende de você E Deus muda esse povo Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Só entregue a Ele todo o seu bebê Música 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 Música